Pois é, pessoal, o Ron DeSantis ganhou na Flórida, não apenas a eleição, mas parece que ganhou também a Disney, hein? Vamos entender esse assunto, a Disney parece que está abandonando a política woke, ou a política lacradora, hein? Será? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o Arauto, Peter Dançarino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o CEO da Disney é responsável por implantar a ideologia de gênero, que foi o Bob Chapek. Nos últimos dois anos ele esteve lá, ele fez todas aquelas políticas de mudar o MCU e coisa e tal. E com o resultado, com isso, a Disney só está acumulando prejuízo, só está acumulando projeto furado. Repara, o que está acontecendo? Por que esse pessoal está preocupado com isso, né? Nos anos de 2020, a gente teve, o pessoal ficou na pandemia, entrou na pandemia, então todo mundo ficava em casa. Então todas as mídias de streaming e YouTube e tudo mais, tudo teve um aumento muito grande, né? É lógico, você está em casa, não pode fazer nada. Você tem um consumo maior de internet, inclusive de filmes e coisa e tal. Então a pandemia, embora tenha sido terrível para todo mundo, para as plataformas de streaming, como a da Disney, né? Para quem vende filme, para quem vende para a TV a cabo, isso foi ótimo. O pessoal lucrou muito. Só que a pandemia acabou. E aí o pessoal começou a perceber queda nas vendas e julgou, porque, né, foi aconselhado pelo pessoal da equipe de marketing, que é todo mundo woke, que o problema é que os filmes não eram woke o suficiente. Não, não tem que ter representação de gênero. Saiu um filme agora que é o primeiro filme da Disney com um garoto assumidamente gay e não sei o que lá. Cara, já teve tanto personagem gay da Disney, cara, por que tem que ter um garoto assumidamente gay? É umas coisas que, assim, só na cabeça do pessoal woke, né, que isso atrai público, né? Atrai público para aquele lixo, né? Tem um lixo ali muito claro para isso. Mas fora daquilo ali, não vai atrair ninguém, no final das contas. Ao contrário, né? Então, a Globo investiu, 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 se ferrou, se ferrou, se ferrou. E, entre outras coisas, comprou briga com o Ron DeSantis, porque o Ron DeSantis, o governador da Flórida, ele tinha uma política anti-woke, né, anti-lacração. Então, por exemplo, a Disney queria fazer o negócio de ter LGBT, representatividade LGBT e coisa e tal. E daí o Ron DeSantis tinha passado uma lei que falava que não podia falar sobre transexualidade, sobre homossexualidade para crianças abaixo de uma determinada idade, né? E não podia ter educação sexual envolvendo esses temas abaixo de uma determinada idade. E a Disney falou que não, que nós vamos ser a resistência, vamos chamar pessoas e coisa e tal. E aí o Ron DeSantis entrou com uma ação para cancelar os privilégios da Disney. Não sei se vocês sabem, a Disney fica lá na Flórida, o maior parque dela fica ali na Flórida. E tem um monte de privilégios, né? Parece que aquela região é como... ela cuida daquela região, né? Ela é a própria cidade, não tem um prefeito que mande ali. Então tem uma série de privilégios fiscais também, o que faz sentido, porque deve gerar muito dinheiro para a Flórida, o Disney ali, né? O parque da Disney. Mas, no final das contas, ele ameaçou cancelar isso, deu uma briga danada no final das contas. Mas a questão pior nem foi essa, a questão pior foi realmente que o pessoal estava percebendo que essa política woke estava dando meme, né? Estava indo mal. E aí o Bob Iger, que era o antigo CEO antes, na Disney, que fazia... Olha só, a Disney vai continuar tendo alguma tendência progressiva, porque muitos dos clientes deles lá nos Estados Unidos são progressistas, são democratas, né? Então vai continuar tendo alguma coisa. A questão toda é, esse cara aqui, o Bob Chapek, ele enfiou o pé na jaca mesmo. Ele foi, não, agora tudo vai ter gay, lésbica e tudo, né? E eu não tenho nada contra isso, não. Eu acho que é a decisão da empresa. A minha única crítica aqui é justamente você ter se isso é o que agrada o público. E, aparentemente, o que ele está vendo aqui é que agrada algum público, mas não o grande público, né? Não a grande número das pessoas. Enfim, o Bob Iger, então, vai voltar à Disney. E olha que coisa, a magia voltou, as ações da Disney começaram a subir, o pessoal passou a recomendar a compra da ação da Disney, só com a expectativa do pessoal abandonar a lacração, abandonar o movimento woke. Será que a Disney vai realmente voltar atrás nessa história? Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o fato é o seguinte, deve ter muito filme lá que já está no meio do processo de fabricação, no meio do processo de gravação. Então, esses não vão mudar, vão acabar saindo do jeito que estão, porque não dá para mudar um filme no meio do caminho. Mas, daqui a um ano, dois anos, a gente deve começar a ver os primeiros filmes que foram encomendados já pela nova diretoria. E aí, é possível que a gente volte a ver filmes, digamos, normais, filmes que não são um absurdo completo em termos de lacração e wokeísmo, né? Enfim, a questão toda é essa, meu amigo. Lacrou, perdeu dinheiro. Infelizmente, é isso. Não estou dizendo que não sejam problemas reais, tá? Eu acho que é importante você ter representatividade, coisa e tal. A questão toda é, eu acho que não é a coisa mais importante. Não é a coisa que as pessoas buscam no filme. As pessoas buscam escapismo. Não buscam ficar sendo ensinadas de alguma coisa, ou ficarem sendo, vendo políticas de determinado partido, determinada coisa, né? Enfim, que bom que a Disney está buscando o lucro novamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.